Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV também para PTN coruja no dia de hoje dia 29 dia do camelo dia do urso também o dia da vaca é isso e cobrinha tá solta hein tá dando bastante cobra e ficar aí com telefone aí do meu grande amigo ali aí da banca pirâmide aí ó dá um terninho aliás dá um passe bom aí né avestruz e cachorro aí 219 9604 1303 que vídeo fora deu a 236 do coco 326 aqui ó então ó leãozinho aí com a 362 876 do pavão 885 aí do tigrão 284 do touro 116 da borboleta 377 do peru ou 733 da cobra 355 do gato 820 do cachorro e do cachorro e do cachorro e do cachorro e do cachorro aqui ó da nadinha monta eu julguei essa danada aí ó mas não julguei invertida hoje aí 727 72 aí do porco 976 aí do meu amigo fábio 537 do coelho eu julguei 537 Deus aliás eu ela invertida mas agora que eu eu julguei eu julguei danada invertida não deu 460 do jacaré 533 da cobra 355 do gato 820 do cachorro ou 280 do peru 908 da águia viradinha de ontem aí da cobra né agora coelhão aí com a 539 645 do elefante 683 do camelo do touro 217 do cachorro 497 da vaca 044 do cavalo e 140 só tá faltando vir agora 140 do coelhão essa inversão aqui tá vindo bem né já veio a 104 veio a 410 tão de acordo com os resultados eu vou de 32 do camelo 07 da águia 71 do porco 90 do urso 53 do gato camelo águia porco urso e gato e essas daí são as centenas tá aí ó alguns duques de dezenas também gostei de grupo e nas milhar 0732 do camelo 2207 da águia 0871 do porco 1290 aí do urso e 1153 do gato beleza então tá aí os palpites de reforço então para as próximas loteria tomara que venha a tábua forte abraço a todos aí e boa sorte